Bom dia, meus caminheiros. Olha onde eu estou aqui. Estou aqui na estação em Ayunas. Hoje eu quero fazer uma caminhada até lá no café com o trem. Da outra vez que eu passei aqui, isso aqui estava bastante movimentado. Aqui, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha lá, está vindo um rapaz. Então eu estou aqui no Ayunas. Estação Ayunas. Não está vendo um rapaz ali? Eu vou conversar com ele, porque eu vou deixar o carro aqui. Estação Ayunas. Bom dia, beleza? Bom dia. Eu vou fazer uma caminhada até lá na Pedro América. Não, eu deixei o carro ali. Eu falei, será que eu posso deixar esse carro ali? Você vai até onde? Vou lá no Pedro América, lá no café com o trem. Sim. Pela estradinha ali e vou, tá? Ah, beleza. Aí eu deixei ele aqui. Você vai com o trem, né? Não, eu vou. Rane o carro? Não, eu vou a pé, caminhando. Aham. Não posso deixar o carro ali? Não, aqui não. Coloca ele aqui embaixo, o estacionamento aqui embaixo. Tem um pote. Olha, tem uma primeira alumbada aqui, ó. É. À direita. Aí tem um pote aqui aberto. Você vai lá. À direita de novo. Você vai ver o estacionamento aqui embaixo. A outra vez eu deixei ele lá embaixo, lá. Aí eu... Ah, então eu posso entrar? Vai estar aberto lá, eu posso entrar? Tranquilo. Então eu vou deixar ele lá, então. Aí tem que ser lá no de baixo, lá. No de baixo. Não, eu vou pular, então. Eu posso mostrar as coisas aqui, assim, né? Fica à vontade. Eu vou lá dar uma volta, dar uma caminhadinha. Obrigado. Sala de senhoras. 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 Sala de senhoras seria o banheiro? É isso aqui, é? Nossa, que banheiro. Que chique. E é pequeno ainda, meu irmão. Nossa. Sala de senhoras ali, é o banheiro. Olha lá, eu vou entrar lá, depois eu volto. Eu vou pôr o carro lá. Saída. Tá tudo apagado. Tá escuro, mas dá pra mostrar. Tá escuro, mas dá pra mostrar. E aqui, eu esqueci o nome desse sistema. Aí eu já tenho tudo registrado. Sete horas. Eu vou lá guardar o carro. Eu vou lá guardar o carro. E vou fazer essa caminhada. Bom dia. Bom dia. Então, pediram pra mim guardar o carro aqui. Então, igual da outra vez também, eu deixei o carro aqui. Né? Igual da outra vez, eu deixei o carro aqui. É. Da outra vez, eu fui pela linha. Né? Também pela linha. Dessa vez, não. Dessa vez, eu vou... Ó, aqui tem. Ó. Vou mostrar isso aqui. Eu vou passar aqui na frente. Mas eu vou... Vou voltar aqui pra conversar com o carro. É isso. E mostrar. E depois na rota. E aí? Olha aqui. Que já mostrei da outra vez. Olha aqui A Maria Fumaça Olha A Maria Fumaça 614 Que da hora Que da hora Que da hora Que da hora Vou mostrar Aproveitar Que ela está aqui Será que eu posso mostrar aqui assim? Olha 304 Depois 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 Que é Que hora Que ela chega lá no Pedro América? Ela sai daqui 10 e pouco, né? Então ela chega lá Acho que da hora Já vou estar voltando É pertinho Beleza Tchau Um abraço Obrigado O que foi Billy? Billy está bravo Abraço Abraço Bora Pela linha do trem Dessa vez Mas Eu vou só até A Pedro América Pedro Américo Que vão ser 8 8 No máximo E Uns 18 Então Da outra vez Eu ia deixar o carro Eu ia deixar o carro Lá no estacionamento Aí tinha uns Uns guardas lá fora Os guardas falaram pra mim Não deixar o carro lá fora Explicou pra mim Explicou pra mim Explicou assim pra mim Que Hoje é dia de passeio Então lota muito de carro Né? Lota muito de carro Então falaram pra mim Não, põe lá dentro Do estacionamento Estacionamento Ele é pago Né? Põe lá dentro Do estacionamento Estacionamento É pago Vamos ver aqui Mostra Aqui Estacionamento É pago Então ele falou assim pra mim Cara Já que você não vai fazer o passeio Então deixa o carro lá dentro Ele falou A mesma coisa Da outra vez Agora Agora Então ele falou pra mim O rapaz falou Não Aqui daqui a pouco vai lotar de carro Vai lotar Vai lotar Vai lotar Vai lotar Aqui Aqui tudo isso foi parte do Lado Né? Então Então Deixa o carro lá dentro guardado Com uma certa Com uma certa segurança E vamos seguindo Mais um dia Hoje eu fiquei na dúvida Hoje eu fiquei na dúvida De vir aqui Ou ir lá Ou ir lá Eu viro aqui Saindo da estação de Louveira Como Aqui Dei uma registrada lá Eu vou até Até O café com trem Hoje eu vou até O café com trem Então eu vou seguir aqui Pra pegar a estrada da Roseira Vou passar por baixo Então João Pedro E seguir Para a estrada Da Roseira Vou pegar aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu já estou escutando a Dom Pedro aqui E eu vou passar por baixo dela Olha aqui Bom dia. Bom dia. Faz uma caminhada, não é? Marca 10. O rampeiro está aí Vamos passar por baixo dela Ela está lá na frente É o que eu falei, é a primeira vez que eu estou indo lá no café com trem Eu passei lá Não, é verdade, vai ser a segunda vez que eu estou indo Como eu disse, eu já fui uma vez Só que eu fui pela linha Agora não Agora eu estou Eu estou indo Pela Estrada, né Vou pegar a estrada da Roseira E Logo Chegaremos Chegaremos lá Olha lá Rodovia Dom Pedro Então, e o cara lá estava falando para mim Que deixaram o carro aí num feriado dois dias Guardado no feriado Que coisa, hein Tem gente que não tem Noção mesmo, não Aproveita, né Aproveita Falei que foi um feriado que o cara chegou e encostou o carro lá Falou o que ia fazer Umas trilhas E Não sabe quando o cara foi Aí que Ficou de chamar E falou que ia chamar alguém Isso que Né Não vou mesmo, deixa aí Que não está atrapalhando Mas eu vou Conversar com ele Eu vou conversar com ele E Só que acabou Ele acredita que o dia que o cara foi buscar o carro Tinha muita gente Então eu nem vi o cara pegando o carro O cara só Subiu no carro E foi embora Ele não conseguiu falar nada Aí ele avisou ele Perguntou Mas você vai Você vai demorar muito com esse carro aí Eu falei Não É só lá no Café com o trem Para voltar Então vamos Estamos aqui Passando Por baixo Da rodovia Dom Pedro E vou Seguir Para o meu destino Café com o trem Aqui São Paulo Jacareí Shopping Jardim Madalena